De volta por aqui, meus amores, trazendo aí mais uma treta de agora a pouco ali entre a Raquel e entre os amigos, né, Raquel e André. Ele que acabou ameaçando aí a xerizade agora a pouco em relação ao Black, né, ele foi bem direto ali em dizer pra ela que se ela continuasse ali com aliança com ele, né, sendo aliada dele, né, tendo contato com ele, conversa com ele, pra ele era o fim da amizade, entendeu? Eles não iam ser mais aliados, ele não ia ajudar ela em mais nada. Isso mesmo, galera, mas antes de continuar aí com esse desenrolar, deixa teu like, se inscreve no canal, tá bom? E se embora então com as notícias urgentes pra vocês aí de última hora da fazenda. É, meus amores, as amizades andam bem estremecidas, né, não só de uns e outros, mas também aí do casal mais famoso da sede, né, de amigos Raquel, Xerizade e André Gonçalves, né, isso mesmo. Após uma votação de ontem ali, onde o André foi massacrado, né, ali pelo Black, a Xerizade também que acabou ali, né, a gente sabe que o papel da Xerizade é não se envolver muito, né, ficar neutra. Mas isso aí tá pegando pro lado dela tudo porque André não bate o santo com o Black, né, a gente tem se desentendido muito. E Raquel nesse lance de ficar em cima do muro tá sobrando pra ela aí nesse sentido aí do triângulo aí da amizade. Por quê? Porque se a Raquel não se posicionar, né, pra defender ali o André Gonçalves, fica complicado a situação do André, né, por quê? Porque ele é voto direto, né, do Black. E como eles andam se treitando muito, né, o André agora há pouco chegou junto da Xerizade e falou pra ela que não iria mais aceitar, né, a situação. O que é que o André falou pra ela? Ele disse o seguinte, ele disse, olha, Raquel, eu tô vendo que você é chegado de uns e outros, né, eu até compreendo, até aceito, mas em relação ao Black eu não vou concordar. Então, assim, eu exijo da sua parte que você se afaste dele, que você não tenha mais contato com ele de hipótese alguma, porque do contrário, nós não seremos mais aliados, não irei mais lhe defender, não irei mais ser seu amigo aqui dentro. Se você insistir em ficar com o Black, em ficar conversando com ele, comendo com ele, deu pelos cantinhos com ele, eu vou te abandonar. Eu não quero nem saber, porque assim, Raquel, aqui a gente tem que se unir, temos que nos fortalecer. Ficar com esse jogo de meio termo, né, o meio lá, meio cá, não dá certo. Até porque o Black, a gente não se dá, e você é minha amiga, e meio amiga dele, então, ou você é minha amiga, ou você é amiga dele. Então, não acho justo, não acho legal, não acho leal, o certo é você se afastar dele definitivamente, se você quiser ainda manter a nossa amizade, a nossa aliança. Caso contrário, fique à vontade agora, tá, pra ir lá conversar com ele, jantar com ele, e a vida que segue, o jogo segue. Você não é obrigada a manter amizade comigo, mas se você não abandonar esse lance aí com o Black, isso aqui não vai mais funcionar. E a Raquel ficou ali chocada, né, bem surpresa com o posicionamento do André, porque aí sempre foi um cara muito compreensivo e de boa, né. Galera, o que vocês acham aí? Comentem aí, será que a Raquel vai se afastar mesmo do Black? É justo isso, né, que o André tá exigindo dela, tipo uma ameaça ali? Eu não acho muito legal, não, né, mas se eu não tô lá pra jogar, eles que sabem o que estão sentindo. Comentem aí, meus amores, até o próximo, até a próxima treta.